Mãe, tô aqui no Rio de Janeiro Mãe, tô na Guanabara, não tô mais tal de Arara Mãe, espuma não julga, um dia é uma coisa maluca Todo mundo tá com a nota, ninguém tá com a cara Mãe, tô aqui no Rio de Janeiro Mãe, tô na Guanabara, não tô mais tal de Arara Mãe, espuma não julga, um dia é uma coisa maluca Todo mundo tá com a nota, ninguém tá com a cara Acontece que mesmo com o dinheiro, lá na venda não tem o que comprar Eu entrei numa fila quinta-feira, no domingo de tarde ainda tava lá Pra comprar um quilinho de feijão, minha mãe peça É um horror, tem que dar 30 contos de entrada Tem que ser reserva e tem que ser fiador Eu queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio de Janeiro Eu queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio de Janeiro Eu queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio de Janeiro Eu queria voltar pra Maceió, mas eu fico no Rio de Janeiro Mas eu fico no Rio de Janeiro Eu queria ir na vaga no Leblon Com direito a café pela manhã Acontece que o dono fala pino E já ando espalhando o que é meu padre De manhã ele mesmo Traz um lanche danado, não tem nem simonha É café, macaxeira e cuscuz Sanduíce, bolinhos e famonha Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico rir Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico de mim, me deixando Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico de mim, me deixando Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico de mim, me deixando Aluguei uma vaga, ando rebrou, tirei com a café E na manhã acontece que o dono fala pino E já ando espalhando o que é meu padre De manhã ele mesmo Traz um lanche danado, não tem nem simonha É café, macaxeira e cuscuz Sanduíce, bolinhos e famonha Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico de mim, me deixando Mais eu fico de mim, me deixando E já ando espalhando Eu queria voltar pra Maceió Mas eu fico de mim, me deixando Eu queria voltar pra Maceió